Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina no próximo dia 31 o prazo para sacar o abono salarial. Muitos trabalhadores ainda não retiraram o benefício. Vamos então conversar com a repórter Carolina Becker, que está ali no Ministério do Trabalho e tem mais informações para a gente. Carol, boa tarde. Olá, boa tarde, Leandro. É isso mesmo, o valor é de um salário mínimo e salário em qualquer agência do Banco do Brasil. Tem direito ao abono salarial os trabalhadores que ainda estão exercendo atividade ou os que se aposentaram, mas exerceram atividade remunerada por pelo menos 30 dias durante 2014. Os saques do PIS-PASEP aumentaram em 78% depois de uma campanha de divulgação da Secretaria do Tesouro Nacional. Mais de 614 mil trabalhadores procuraram as agências. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, pediu apoio de empregadores e também de entidades sindicais para que ajudem a divulgar a informação, porque esse é um direito do trabalhador e é um benefício muito importante. Os trabalhadores podem consultar se tem direito ao benefício pelo portal abonossalarial.mte.gov.br. Mais informações também podem ser obtidas pelo Banco do Brasil. Ela, Leandro. Opa, tivemos um probleminha, mas a Carol conseguiu completar as informações. Olha, R$ 54 bilhões é o volume de recursos que serão investidos pela Caixa Econômica Federal para garantir o financiamento habitacional. Segundo a Caixa, o dinheiro é para o segundo semestre deste ano. São R$ 16 bilhões para a habitação de mercado e R$ 38 bilhões para a habitação social. De acordo com o balanço semestral da Caixa, as contratações do setor somaram mais de R$ 38 bilhões no primeiro semestre de 2016. E o Brasil conquistou uma posição inédita em Jogos Olímpicos. Ficamos em 13º lugar na colocação geral. Conquistamos 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 medalhas de bronze. Terminamos os Jogos Rio 2016 em posição à frente de países como Espanha e Nova Zelândia. Uma família inteira veio ao Rio de Janeiro para viver a experiência de uma Olimpíada em casa. A gente está sentindo muito orgulho do país, da organização, do Rio de Janeiro. Família, a união da família, a gente percebeu muita família aqui, muita tranquilidade e o Rio de Janeiro está de parabéns. E veio gente de todas as partes do país. Achei que foi um sucesso, foi muito bom, não sou daqui, sou de Vitória e estou adorando a experiência de estar no Rio. E do mundo também, esse espanhol gostou do que viu. Eu gostei muito, eu assisti natação, esgrima, futebol feminino, foi muito bom. Foram pouco mais de 15 dias em que o mundo viu e ouviu falar do Brasil. Agora um novo ciclo começa, um legado para o esporte brasileiro, para o país e para a cidade do Rio de Janeiro. É, foi sucesso fora das arenas e dentro delas também. O Brasil terminou a Olimpíada em 13º lugar no quadro de medalhas. Foram 19 no total, 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Em Londres, terminamos em 22º, com 3 de ouro, 5 de prata e 9 de bronze. Para o ministro do esporte, o resultado reflete o maior incentivo do governo federal aos atletas. Trabalho que vai ser mantido. Nós vamos agora reavaliar modalidade a modalidade, atleta a atleta, avaliar as categorias de base e preparar o próximo ciclo. Mas o fundamental é que nós manteremos o programa e o apoio aos atletas. O ministro disse ainda que nos últimos anos o governo federal investiu 4 bilhões de reais para a infraestrutura dos jogos e obras de mobilidade, além da preparação dos atletas. Puderam assistir nos Jogos Olímpicos, jogos feitos com absoluta eficiência, onde tudo ocorreu dentro do previsto e com muito sucesso. O jornalista americano também foi só elogios. Disse que ficou com medo por causa do vírus Ica, além do risco de terrorismo. Mas se surpreendeu com o Brasil e o povo brasileiro. Não há problema terrorista e ninguém fala sobre o Zika. E olha, das 19 medalhas conquistadas pelo Brasil nos Jogos Olímpicos, 12 são de atletas militares. São as forças armadas investindo pesado, não só na segurança do país, mas também no esporte brasileiro. Nos Jogos Rio 2016, os atletas militares conquistaram o dobro de medalhas alcançadas nas Olimpíadas de Londres em 2012. Eles competiram em 27 modalidades e representaram 30% da delegação brasileira. E garantiram as medalhas de ouro do país nas modalidades individuais. Para mim é um orgulho poder fazer parte das forças armadas, em particular da Marinha, sou terceiro sargento da Marinha. Entrei em 2010, então já tenho uma longa caminhada com eles. E eu acho que fez muita diferença nessas Olimpíadas, os resultados todos que a gente teve. A gente tem 12 atletas até o momento das forças armadas medalhistas. Então tu vê a grandeza que isso se tornou. Além da parte da honra, o apoio que eu recebi foi muito importante. Eu falo que foi um divisor de águas na minha carreira. Em 2013, quando eu entrei no programa, eu já não sabia como que eu ia me manter no tiro esportivo. Eu estava fazendo faculdade e quando eu entrei para o exército, já foi uma maneira de eu me profissionalizar no esporte. Os militares que competiram nos Jogos Olímpicos fazem parte do programa de alto rendimento das forças armadas, que atualmente conta com 670 atletas. Eles são admitidos por editais públicos de seleção e passam a ganhar um salário de acordo com a patente. Além disso, contam com locais para os treinamentos e acompanhamento de equipes técnicas. Tudo que a gente precisou agora de estrutura para treinamento aqui no Brasil, a gente fez alguns treinos lá no Cefã e a gente tinha toda a estrutura, tatame para joga-joga, tinha estrutura para compor todos os atletas que estavam ajudando a gente na nossa preparação, que cada atleta tinha 5, 6 ajudantes. Então, acho que tudo que a gente precisou para essa conquista de medalha não faltou. O principal, acho que agora a gente vai ter um espaço, onde treinar, continuar os treinamentos. Quando eu estiver lá fora, vir para o Brasil, fazer esses intercâmbios, isso vai dar uma boa ajuda. A meta do Ministério da Defesa era classificar 100 atletas e alcançar 10 medalhas nas Olimpíadas de 2016. No total, 145 militares participaram dos Jogos e conquistaram 12 medalhas. Desempenho que leva as forças armadas a planejarem uma ampliação do programa. Nós pretendemos, inclusive, ampliar esse segmento com a ajuda dos demais ministérios parceiros. Também estamos abertos à participação de empresas e das próprias confederações. Então, estamos plenamente disponíveis para isso. Belo trabalho das forças armadas. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música